Povo do futuro, tomem aviso, cuidado com o cometa amarelo. A Sociedade da Justiça da América. Povo do futuro, vocês podem sobreviver se prestarem atenção em nossa história. Ninguém sabia do grande perigo até que isto foi muito tarde. Astucioso, traiçoeiro além do limite, os invasores do espaço sideral vieram à Terra sem serem vistos. Foi somente depois que seu ataque secreto estava bem encaminhado, que a Sociedade da Justiça da América até suspeitou de sua presença. Então, com a Terra à beira do incrível desastre, a poderosa SJA reuniu suas forças para combater a invasão do Povo de Fogo. Certa tarde em Civic City. Civic City Press. 25 de abril de 1950. Atenção. Esta é a edição final deste jornal ou de qualquer outro jornal na Terra. É claro que agora não há nada que possa prevenir a iminente catástrofe. Naquele momento, numa emissora televisiva. Nós gostaríamos de continuar transmitindo para vocês durante as próximas poucas horas, até o fim. Mas tudo o que queremos é ficar com nossas famílias. Então, vamos dando boa noite. Se somente o exército não tivesse sido derrotado, nós teremos alguma chance. Se ao menos a Sociedade da Justiça não tivesse sido derrotada. A Sociedade da Justiça da América, vencida. O Exército Federal, vencido. Que força titânica poderia ter causado essas incríveis casualidades? Que terrível destino, paira sobre a terra indefesa. Para entender, vamos visitar, enquanto ainda há tempo, um refúgio nas montanhas acima de Civic City. Onde o Dr. Grover Conrad, cientista ancião, trabalha fervorosamente contra o relógio com seu assistente. Esta rocha é difícil de penetrar, Dr. Conrad. Até com nossas brocas pneumáticas. Precisa ser dura, Everett, para durar ao menos um milhão de anos. Até que a civilização surja na terra de novo, de algum modo. E os homens possam ler isto. Aprece-se. Precisamos terminar minha mensagem antes que venha o fim. Uma mensagem para o futuro gravada em pedra. Fantástico! Talvez, mas não mais do que a surpreendente nota relata. Amigos, Grover Conrad, cientista, saúdo a vocês. Uma voz do passado. Uma voz de aviso. Preste atenção para sua própria segurança. Preste atenção à minha história, cuidadosamente. Devo começar esta narrativa com certos fatos. Dez dias atrás, um brilhante cometa amarelo tornou-se visível nos céus do sul. Há uma dúvida, Everett. Isto é um novo cometa nunca antes visto da Terra. Inspirador. Não me surpreende que na antiguidade as pessoas ficassem aterrorizadas com tal visão. Cometas sempre tiveram um efeito peculiar na humanidade. O cometa de Halley, em 1759 e 1835, causaram terríveis tumultos. É o fim do mundo! Corram! Socorro! Mas por 1950, os tempos mudaram. O novo cometa e seus meteoros acompanhantes somente despertaram interesse normal. Aqui é o seu repórter de ciência. A nova demonstração dos céus apenas despertou casual interesse nos círculos científicos. Como vocês sabem, três grandes meteoros atingiram a Terra nos últimos dias. Mas meteoros sempre aparecem com cometas. Então, o que ocorreu é apenas natural. A ciência sempre questionou se os meteoros viriam de cometas, Everett. Mas nós nunca fomos capazes de provar isto. Ninguém suspeitava de qualquer coisa errada. Mas neste tempo, uma organização conhecida como Sociedade da Justiça da América estava em sessão. De acordo com o nosso robô Tabula Bro, o crime caiu bruscamente na última semana. Estas são excelentes notícias, Gavião Negro. A calculadora gigante da SJA reuniu dados envolvendo a violência de cada jornal no país. Talvez os criminosos estejam se escondendo, assustados por causa do cometa e os meteoros. É bem possível, Apo. Superdição sempre anda lado a lado com baixa inteligência. Vejam, Flash e Doutor Meia Noite não parecem tão felizes com as boas notícias. Oh, nós gostamos de dados criminalísticos, Mulher Maravilha. Mas esses incêndios estão nos intrigando. Este cartão, nosso tabulador mostra que três áreas do país sofreram grandes incêndios ultimamente. É, mas nós não somos do Corpo de Bombeiros, Flash. Espere. Não são apenas os incêndios, Lanterna Verde. É o fato de que as três áreas são muito próximas aos três locais onde os grandes meteoros caíram recentemente. Veja aqui. É uma coincidência ímpar, mas não deve haver conexão entre estes dois itens. O meteoro pode provocar um incêndio e sua aterrissagem, mas não dois dias mais tarde e 25 milhas de distância. Você está certo, Lanterna Verde. Porém, as áreas coincidem incrivelmente. Eu volto para investigarmos este assunto. Apenas para termos certeza. Concordo, Gavião Negro. Vamos lá. E assim, a sempre alerta, a sociedade da justiça, pegou a primeira pista para ameaça. Eles não perderam tempo. Não fará mal ficar em um lugar seguro e analisar aqueles meteoros. O que é aquele barulho? O grande meteoros está chegando até nós. Espalhem-se todos, rápido! Aquilo passou perto. É quase como se a coisa fosse apontada para nós. Sua imaginação está muito fértil, Átomo. Relaxe. É, de qualquer maneira, se Mau-Mé não vai à montanha, a montanha vem à Mau-Mé. Fenomenal, anel de poder do Lanterna Verde logo esfria a massa incandescenta. Usar seu anel para espalhar água esfriou isso rápido, Lanterna. Agora é tentar achar uma explicação para aqueles misteriosos incêndios. Vamos lá. Vejam, há uma fenda nisso. Quase como se fosse uma porta. E o que está saindo de lá? É um tipo de vapor. Quente. No próximo segundo, formas de vapor saíram da fenda do meteoro e atacaram membros da sociedade da justiça. Olhem, algo está nos acertando! O que foi aquilo? Talvez fosse vapor escapando daquela fenda com grande força. Santos céus, vejam, a fenda desapareceu. E o meteoro encolheu. Esfriar deve tê-lo feito contrair. Colegas membros, precisamos apresentar estes fatos para uma competente autoridade científica. Você está certo, Lanterna Verde. Vamos ver o que o doutor Conrad tem a nos dizer. Eu frequentemente ajudei a sociedade da justiça com dados científicos no passado. Por isso que eles pensaram em mim primeiramente. Se há alguém que pode tirar algum sentido do mistério do meteoro é o doutor Conrad. Ele nunca falhou antes. Assim, meia hora mais tarde, em meu retiro das montanhas acima de Civic City. Então estes são os fatos, doutor Conrad. Pode nos dar alguma pista? Eu temo que sim, Lanterna Verde. Mas a resposta é incrível. Terrível. De tirar o fôlego. Que resposta, doutor Conrad? O que você quer dizer? Como é bem sabido, eu fui engajado em pesquisa de urânio para o governo. E um dia, no último mês, este carregamento de minério de urânio de baixo grau chegou para testes. Foi um trabalho de rotina e eu me mantive procrastinando. Até que uma certa manhã, quando eu descobri que, por acidente, eu havia deixado um rolo de filme caseiro virgem perto do minério durante toda a noite. E você está indo nos contar que a radiação do minério velou o filme. Mas todo mundo sabe que o urânio faz isso, doutor Conrad. Espere, neste caso, a radiação simplesmente não velou o filme como nós iríamos esperar. Por um processo desconhecido à nossa ciência, o urânio imprimiu um filme completo com trilha sonora. O quê? O quê? Mas como? Eu não sei. Noite após noite, eu expunho a outro quadro. E o resultado total produziu este filme que eu irei mostrar a vocês agora. Que segredo o doutor Conrad pretende mostrar à sociedade da justiça? Que relação haverá entre os misteriosos incêndios e os meteoros? Inscreva-se no canal e esteja aqui no próximo capítulo. Inscreva-se no canal e esteja aqui no canal e esteja aqui no canal.